Nem por nome é meide É fácil falar de fora, dá palpite em relacionamento Mas todo amor tem crise, todo casal tem desentendimento Diz pra aquela amiga sua, se me ver na rua, nem falar comigo Não gosto de falsidade, ela é falsa contigo Ela posta foto até no Instagram, faz declaração de chamada de irmã Mas quando você sai, aí ela te trai, me manda uma carinha, tá sozinha Quando tá contigo, fala mal de mim, quando vira as costas, fala de você Fica de lenda em trás, ela é falsa demais A sua amiguinha, tá perdendo a linha Ela quer me dar, quer me dar motivos pra brigar contigo e separar a gente Ela quer me dar, quer me dar motivos, fala que eu não presto e que sou indecente Mas confia em mim, amor Todo homem mente Confia em mim, amor Ela quer separar a gente Mas, mas confia em mim, amor Todo homem mente Confia em mim, amor Ela tem inveja da gente É fácil falar de fora Dá palpite, relacionamento Mas todo amor tem crise Todo casal tem desentendimento Fica aquela amiga sua Se me ver na rua Vem falar comigo Não gosto de falsidade, ela é falsa contigo Ela posta foto até no Instagram Faz declaração, te chama do divã Mas quando você sai, aí ela te trai Me manda uma carinha Diz que tá sozinha Quando tá contigo, fala mal de mim Quando vira as costas, fala de você Fica de lenda em trás, ela é falsa demais A sua amiguinha Tá perdendo a linha Ela quer me dar Quer me dar motivos pra eu brigar contigo E separar a gente Ela quer me dar Quer me dar motivos Fala que eu não presto Que sou indecente Mas confia em mim Mas confia em meu amor Nem todo homem Mente Confia em meu amor Ela quer separar a gente Mas confia em meu amor Nem todo homem mente Não, não, não Confia em meu amor Ela quer ir baixar da gente E aí Inscreva-se